Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar As principais informações desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, na segunda edição do Boletim TV Universo Três homens foram presos no assalto a banco na Rua do Santana, no centro do Rio de Janeiro Um policial de folga estava dentro da agência na hora do roubo e conseguiu correr Ele alertou militares que passavam pelo local e realizaram a abordagem A rua foi interditada Bandidos tentaram fugir pelo telhado dos prédios vizinhos ao banco Cinco criminosos participaram do assalto Um dos bandidos presos tentou fugir pelo telhado, mas acabou caindo e foi encontrado pela PM Um deles fugiu Uma mulher que é funcionária do banco foi feita refém Houve negociação, ela foi liberada e o bandido se entregou Foram apreendidos um revólver, dois simulacros e uma moto roubada Três criminosos foram presos em Niterói nesta quarta-feira durante uma ação do Batalhão da Cidade na Comunidade do Sabão Que fica em frente à unidade policial Foram apreendidos rádios de comunicação, drogas e até uma roda de carro furtada em um dos acessos à Comunidade do Sabão A ocorrência foi encaminhada a 76 DP para registro Professores do curso de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira Campos, Niterói Foram premiados na Câmara dos Vereadores A gestora do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, Kátia Falcão Esteve ao lado do professor Júlio César Rogério E receberam a moção de aplausos oferecidos pelos vereadores Outras entidades também foram contempladas na solenidade A professora Kátia Falcão falou sobre a importância da informação para a população E se não estivermos bem informados De nada seremos e nada poderemos construir E para o futuro, que a gente vê tanta tecnologia diante da inteligência artificial Feliz aquele que tem a informação correta, no contexto certo Para fazer a pergunta certa e poder ajudar o nosso próximo E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Notícias do Brasil e do mundo Você acompanha a partir das 9 horas da noite no Jornal da Cultura Eu volto numa próxima oportunidade Para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa noite